Fala corredor! Shakari Richardson é aquele tipo de corredora que chama atenção vencendo ou não vencendo a prova. Nesse último final de semana ela participou de duas provas chegando em segundo nos 100 metros e finalmente vencendo uma prova dos 200 metros. Ela que se envolveu numa polêmica antes das Olimpíadas porque caiu no exame de doping com Cannabis. Não participou dos jogos, quando voltou a participar das provas não estava se dando muito bem não mas ela está chamando a atenção por outro motivo e vamos saber disso daí. O senhor é a Scarvalho e você que está no Rio Corrida. Rápido como Shakari Richardson numa prova eu já peço para você se inscrever aí no canal, compartilhar entre os amigos, lascar o dedo no like aí para a gente poder chegar para mais corredores, somos quase 3 mil corredores. Shakari Richardson que se colocou aí em algumas confusões tem chamado a atenção e foi até desdenhada pelas competidoras jamaicanas numa prova em que ela chegou atrás das três jamaicanas. Finalmente ela consegue aí bons resultados. Ela participou do grande prêmio de Nova York e nos 100 metros ela chegou em segundo com 10,85, não é um mau tempo de forma alguma. E nos 200 metros ela venceu com 22,38 e até aí tudo bem. Mas quando foi ali na coletiva todo mundo perguntou muito da roupa dela. Ela apareceu com uma roupa ali original digamos assim inovando e em tempos de roupas tecnológicas muitas vezes as roupas são questionadas por poder trazer algum benefício para o corredor ou a corredora. E nesse caso especificamente de certo que ela não traria benefícios e algumas pessoas até perguntariam se não estaria atrapalhando. Ela estava ali com uma espécie de meia arrastão inclusive nos braços. Você pode ver aí algumas fotos de como é que ela correu e muita gente ficou questionando a roupa dela. E eu pergunto para vocês aí, isso é intriga da oposição? A mulher tem que correr do jeito que ela quer ou não, meu filho? Perguntaram na coletiva e ela respondeu o seguinte, quero que as pessoas saibam que você pode ser você mesmo. E se isso significa que você quer ser sexy, fofo ou quer se expressar de uma maneira que ninguém fez antes, não deixe ninguém parar-te. Chakar e Richardson que é sempre comparada ali pelo seu jeito exótico de se vestir com a própria Florence Griff Joyner que também chamava atenção as unhas de ambas também, os cabelos ali sempre arrumados e muita gente questionava Florence na época. E ela, querendo ou não, ainda é, apesar das polêmicas de suposto doping, a atual detentora do recorde mundial dos 100 metros rasos. E aí vou convidar para você ver qual o pace da Florence Griff Joyner. A gente se vê no próximo vídeo, live, corrida, seja o que for. Hasta la vista, baby!